Olá, crianças! Olá, crianças! Como vocês estão? Espero que todos estejam bem. Hoje teremos mais uma English Class e na aula de hoje nós iremos precisar do livro e da agenda e vamos iniciar copiando a agenda. Escrevam a data 11 do 11 de 2020, conteúdo Lesson 8, atividades, páginas 73 a 75. Atividade extra, no caderno, vocês irão desenhar suas favorite foods, suas comidas preferidas, ok? A Títia vai dar um tempinho para que vocês possam concluir. Pronto, meus amores? Bem, vamos continuar falando sobre foods. E eu gostaria que vocês pegassem o book. E vocês pegassem o livro para nós fazermos uma atividade. Todo mundo vai abrir o livro na página 73. Vamos lá para a página 73. Nós iremos fazer oral activities, ok? Observem aí essa imagem que tem na página 73. Onde é esse lugar, hein? Vocês estão reconhecendo? Yes, very good! É uma kitchen, uma cozinha. E nessa kitchen nós podemos ver várias foods, não é verdade? Nessa atividade a Títia irá falar o nome das foods e vocês irão procurar e circular. Combinado? Vamos lá fazer? A primeira food que vocês irão procurar e circular é a Apple. Apple. Lembram? Apple. Procurem a Apple e circulem. Agora vocês irão procurar o juice. 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 Encontraram o juice? Vamos lá? Todo mundo circulando o juice. Depois. Depois. Eggs. 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 Vamos procurar. Eggs e vão circular. Por último. Cooks. 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 Encontraram os cooks? Yes? Vocês são espertos, hein, turminha? Vamos lá? conferir se vocês acertaram. Observem aí, ó. Primeira palavra que a Títia falou. Apple. Maçã. Vocês circularam a maçã? Yes? Very good! Depois a Títia falou juice. Juice. Suco. Encontraram o suco lá na geladeira? Yes? Muito bem! Depois a Títia falou eggs. Eggs. Eggs são os ovos que estão sobre a mesa. Estão vendo aí os eggs? Todo mundo circulou os eggs? Very good! E por último. E por último. Cooks. Estão lá na frente, ó. Estão vendo? Sobre a pia ali, ó. Cooks. Os biscoitos, né? Os cooks. Circularam os cooks? Yes? Very good! Muito bem! Agora, observem essa imagem aí embaixo. Let's sing the chocolate chat. chat. Aí vocês têm uma música que vocês vão poder ouvir, tá? Vocês vão pegar o CD e no final da aula vocês vão colocar o CD e vão ouvir essa música, certo? Ela fala sobre uma lista de compras, é? Sim! Vamos lá fazer a leitura? Ele diz aí, ó. Take the shop list. Bananas and cooks. Milk and chocolate. Apples and eggs. And orange juice. What a long list. Do you have money? Bem, ele fala aí o nome de várias comidas e no final ele pergunta. Você tem dinheiro? Ele achou que a lista era grande, não é? Bem, então, quais foram os alimentos que nós falamos? Vamos repetir? Venenas, cooks, milk, chocolate, apples, eggs and orange juice, né? Nós podemos ver aí na imagem todos esses alimentos, não é verdade? Chocolate? Chocolate, eggs, apples, cooks, juice and bananas. Ok? Agora, a Pitty gostaria que vocês passassem para a página 74. Olhem só! Aí nós temos a shopping list, uma lista de compras e vocês irão me ajudar a ticar todos esses alimentos, tá certo? Como é que nós vamos fazer? A medida que nós formos lendo na lista de compras, vocês vão ligando para o correspondente, para a imagem correspondente. Ok? Vamos lá! Venenas. Todo mundo vai ligar essa palavrinha aí, ó, para as venenas. Quem são as venenas? Bananas. Muito fácil, não é? Depois. Depois. Cooks. 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 Encontraram os cooks? Muito bem. Então, liguem. Depois, abaixo de cooks vem apples. Apples. As maçãs. Todo mundo vai ligar para as apples. Abaixo de apples, vem eggs. Eggs. Eggs são os ovos. Todo mundo vai ligar aí, ó. Eggs. Agora é esse, que é uma delícia. Very delicious. Chocolate. Chocolate. Todo mundo ligando para o chocolate. Vamos lá? E por último. Juice. Juice. Suco. Não é? Juice. Suco. Liguem aí a palavrinha juice para suco. Pronto? Conseguiram finalizar? Yes? Very good. Muito bem. Vocês, ó, muito espertos. Agora, nós vamos passar para a próxima atividade. Essa é bem bacana e vocês precisam ter bastante atenção. Página 75. Observem aí. Nós temos o quê? Sequências, ok? E vocês irão completar essas sequências desenhando, certo? Vamos lá ver a letra A. Nós temos aí, ó. One apple, two bananas. One apple, two bananas. One apple. E o que vocês irão desenhar? Two bananas. Muito bem, crianças. Isso mesmo. Então, vai ficar. One apple, two bananas. One apple, two bananas. One apple, two bananas. Ok? Muito bem. Letra B. Nós temos um chocolate. Depois, three cookies. Chocolate. Three cookies. One chocolate. E vocês vão desenhar? One chocolate and three cookies. Muito bem. Olha só. E nessa sequência já são dois desenhos, né? Vamos repetir. Chocolate. Three cookies. Chocolate. Chocolate. Three cookies. Depois dos three cookies, vem o quê? One chocolate. Muito bem. E depois do chocolate, vem o quê? Three cookies, ok? Então, na letra B, vocês vão desenhar primeiro one chocolate e depois three cookies. Vamos para o próximo. Letra C. Nós temos aí one egg, depois two cartoons of milk, duas caixas de leite. Estão vendo? Depois repete, ó. One egg, two cartoons of milk, duas caixas de leite. E agora, o que é que vai vir depois das duas caixas de leite? Two cartoons of milk. Egg. Muito bem. Vocês irão desenhar one egg, um ovo. E depois do egg, mais two cartoons of milk, ok? Aí vão completar as três sequências, certo, crianças? Bem, meus amores, por hoje a nossa English Class chegou ao fim. Mas espero todos vocês, próxima semana, para mais uma aula de inglês, ok? A big kiss, bye bye!